E aí rapaziada de bom mano, Paulian aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje mano, eu tô trazendo uma entrevista com o Foi Sem Querer mano E bom rapaziada, eu peguei mano mais gameplay, uma gameplay antiga dele e tem umas gameplay tipo mais recente dele E mano, ele não tá num nível bom porque ele ficou muito tempo sem jogar e principalmente ficou muito tempo sem jogar no controle mano Ele jogava no controle, era um dos melhores do PS4, criou a Slay mano, teve treta com o Blackout Se você pesquisar assim ó, treta, Blackout, se foi sem querer mano, você vai achar lá no Youtube E bom rapaziada mano, o moleque é o meu de gente boa mano, quem quiser tá vendo o canal dele vai tá aqui na descrição Veja o vídeo inteiro, beleza? Espero que vocês gostem E tamo junto rapaziada, fiquem com o vídeo Rapaziada de bom, Paulian aqui com mais um vídeo e bom, na entrevista de hoje eu tô aqui com o Foi Sem Querer, fala aí maninho E aí rapaziada, você tá com o Paulinho ou gravando o vídeo com o Paulinho? É o Paulinho com o Paulinho rapaziada Então mano, me fala um pouquinho, você, pra quem no Caizou foi sem querer, ele era um dos grandes, se não o maior nome do competitivo do cenário antigo E bom, ele era um grande influenciador do competitivo do PS4, tá ligado? Mas ele acabou dando uma parada Mano, por que que você parou com o game, com o seu canal, mano? Me fala o que que aconteceu com você É, primeiramente, eu tinha migrado pro PC, né? 2018, eu não lembro bem qual foi a data exata, mas eu tinha migrado pro PC, acho que eu fiquei jogando uns meses no PC E eu parei porque eu não soube administrar minha carreira, mano Fui burro, deixei algumas coisas subirem na cabeça e não investi na minha própria carreira, entendeu? Aí chegou um momento que eu desanimei, porque como eu migrei pro PC, eu comecei a jogar bem até lá Só que meu PC, ele não era muito bom pra isso, entendeu? E eu, como eu disse, eu não tinha investido em mim Todo o dinheiro que eu tava ganhando, ou ajudava meus pais, ou eu gastava com skin no jogo Fazia um monte de coisa, saia também, comprava as coisas fora e não investia em mim, entendeu? Aí acabou que o PC foi não aguentando mais rodar o jogo Diminuiu também bastante os ganhos com Fortnite de apoiador, né? Igual antigamente, antigamente era bem melhor Aí depois deu uma diminuída, porque todo mundo passou a ter praticamente todas as skins da loja Ou então não tinha mais graça de comprar skin Então, assim, o código de apoiador não tava fluindo igual antigamente E como eu não investi em mim, eu não tinha como gravar vídeo naquele computador de alta qualidade Porque o PC, ele foi feito pra edição Eu comecei a jogar nele, fazer edição, gravar vídeo, fazer tudo no mesmo tempo Ele começou a ficar pesado, não aguentava mais fazer nada Aí conforme o tempo foi passando, o Fortnite foi atualizando Ficando mais pesado Até que chegou num ponto que não dava mais pra jogar, entendeu? Na real dava pra jogar, mas não dava pra jogar o competitivo E não dava pra jogar normal fazendo live Só dava pra jogar a partida por public mail mesmo Entendeu? Sim, isso daí é complicado Aí como eu não tô investindo em mim, acabou no que eu acabei agora Acabou da forma que eu tô agora Mas eu tô com pretensão de voltar aí Esse mês ou mês que vem E de uma forma bem maior do que eu tava antigamente Pra quem não sabe, o time Slay O criador foi o Sem Querer junto com o Diamond Tá certo isso? Foi né? Vocês dois que criaram, não foi? Isso Isso E... O Leon também Aham Aí o time acabou sendo vendido Hoje em dia, tipo Até um time grande, tá ligado? Mas não é como antigamente É... É, a administração mudou A visão deles tá um pouco diferente, entendeu? Eu acho que eles estão com uns projetos privados Que não foram divulgados ainda Mas eu não sei de nada Eu sei que, assim Não foi exatamente a Slay que perdeu o hype que tinha antigamente Mas sim o tipo de competitivo do Fortnite, entendeu? Sim Os campeonatos de hoje Não são muito visados do que antigamente Não... O pessoal não curte muito assistir Aham Mas jogar mesmo E acompanhar o time Da forma que dá, entendeu? Mas assistir live de campeonato Pouca gente assiste Ou acompanha o time Todo dia É mais pessoal que quer entrar mesmo Sim, sim Mano É... Eu vou perguntar, tipo Mais sobre antigamente Por causa que atualmente Você não... Você tá voltando agora, tá ligado? É... Quando você começou no Fortnite Com o cenário Antes de você entrar pro competitivo Tipo de jogar e tal Você jogava algum outro jogo Competitivamente Ou não? Fortnite foi o seu primeiro gamer Me explica um pouco Não, eu joguei em 2012 O Crossfire Competitivo Eu não lembro nem o nome do time que eu era Mas eu jogava campeonato de Crossfire E nunca fui campeão Porque eu não era um jogador bom lá Jogava por diversão mesmo Mas jogava por um time lá E a melhor colocação que eu tive Foi segundo lugar no campeonato Grandezinho da época, entendeu? Sim, sim Não tive hype em Crossfire Não tive ideia de fazer canal Só jogava por jogar mesmo Mas joguei competitivo lá Sim E depois do Crossfire O único jogo competitivo que eu joguei Foi o Fortnite Mano, o que você acha que foi o principal fator Que fez você estourar no Fortnite, mano? Que o seu canal começou a subir as views Tá ligado? Você começou a pegar hype Mano, o que foi o principal fator, mano? Que fez você estourar, você acha? Ah, mano Eu não sei exatamente, velho Muita gente falava que eu tinha Eu jogava bem antigamente Que eu peguei o jeito rápido no controle No Fortnite Aí acabei pegando o jeito primeiro Que muita gente, entendeu? Tanto que se eu continuasse jogando até hoje Hoje em dia no controle Teria milhares de gente no Brasil Melhor do que eu no controle A única O único fato mesmo foi que eu É, vou fazer uma comparação Não tem Ninja? No PC? Sim Ele começou Ele foi um cara que começou jogando muito bem No mouse, tá claro, primeiro que todo mundo, certo? Sim, sim Aí ele foi e estourou Então, basicamente, é a mesma coisa Meio que uma comparação, um exemplo Sim, sim Eu comecei jogando bem no controle Aí depois o pessoal foi chegando no mesmo nível E me passou de uma forma Entendeu? Sim Mas a noção de jogo nos campeonatos assim continuava E o básico na mecânica no controle É, isso me fez conseguir continuar no competitivo lá Jogando nos campeonatos Porque querendo ou não Muita gente jogava mais que eu, mano No competitivo Na época que eu jogava competitivo Só que a noção de jogo também conta, entendeu? Sim Conta até mais do que a mecânica Aham Os caras acham que atualmente é mecânica, tá ligado? E esquece da noção de jogo Tem muita pessoa que ganha earnings Por causa que tem noção de jogo Mas acaba deixando a desejar na mecânica, tá ligado? Sim, sim Você não viu o Frost? O Frost tem muitos jogadores com mais mecânica que ele Sim, sim Principalmente do PC Só que a noção de jogo é totalmente diferenciada, mano Totalmente diferenciada Tem uma puta visão de jogo, mano Sim, por isso que ele sobressai sobre os outros Mano, me fala Por que que o Sonic é foi sem querer, mano? De onde que surgiu? Ou foi sem querer? Ah, isso aí eu não vou conseguir Assim, a única coisa que eu sei é que eu criei o canal Porque minha PSN era foi sem querer Sério? Agora, a PSN Ela tem desde... Eu tinha ela desde quando lançou o PS4, entendeu? Que eu ganhei o PS4 de Natal Era o que? Era... Não lembro qual foi o mês que lançou? Aham Mas eu ganhei de Natal o PS4 Acho que foi no ano de lançamento Alguma coisa assim Aí eu fui e criei Eu botei foi sem querer Porque eu pensei assim Ah, matei o cara Foi sem querer Finalmente foi isso Aí quando eu criei o PS4 Eu não tinha ideia que ia estourar, entendeu? Eu simplesmente botei Foi sem querer Mesmo o nick da PSN E coloquei ali Porque na época não tinha como alterar o ID Online Sim E conta já tinha Ajudando ali comprado E tal Aí eu fui e botei foi sem querer mesmo No meu canal Mano, por que que você resolveu voltar Pro Fortnite com o seu canal? Por que que você tá voltando, mano? Ah, na real eu nunca quis ter parado, né? Aham Só não soube Como eu falei Investir em mim Eu tô voltando Porque é um jogo que eu curto muito Tenho, assim Os inscritos O que os inscritos falam pra mim Incentiva muito também Tem muita gente que Acho que, assim Se for por na conta aí No mínimo Trezentos, quatrocentos inscritos Já me mandaram mensagem Esse mês Disguntando sobre voltar, tá ligado? Sim Então é muito pouco que eu tenho Tenho muito carinho Pelos inscritos E eles têm muito carinho por mim também Sim Eu sou inscritos a muito Entendi Mano, naquela época Você tinha o apoio dos seus pais, familiares Ou não? Foi difícil Mas depois eles viram que tava dando certo Apoiaram? Como que foi? Então Na época que eu jogava Antes de criar o canal Aí eu não tinha apoio não Porque eu não tinha nada, pô Só jogava por jogar Mas depois que eu criei o canal Eles já me apoiaram Desde o começo Desde o primeiro dia que eu criei o canal Eles já me apoiavam Tudo já Certo Você chegou Tipo Nos campeonatos da Epic Que teve Que você já jogou Você chegou a pegar algum earnings Alguma coisa? Ou não? Peguei Eu joguei um campeonato trio Com o Volts E o Vision A gente pegou top 33 Se eu não me engano Top 33 A gente ganhou 200 dólares cada um A gente ganhou 600 dólares A gente ganhou 200 cada um Mas foi o único que eu ganhei Eu joguei acho que uns 4, 5 campeonatos No máximo Entendi Aí foi esse campeonato Que eu ganhei 200 dólares com eles Foi o último que eu joguei Entendeu? E quando eu tava começando a desenvolver bem Só que aí o PC começou a não rodar mais E eu querendo fazer live ali Querendo gravar vídeo de qualidade Eu não tava conseguindo No próprio jogo No próprio Na própria partida Dos campeonatos No final Ela agarrava demais Eu até postei um vídeo no canal Que uma partida travou Quando a gente tava indo bem bastante Bem bastante na partida E travou a partida completamente Aí ficou só eles dois Aí eu fiquei Tipo Bem pra baixo Toda vez que acontecia isso De travar muito no final Eu ficava bem pra baixo Tá ligado? Aham Desanima Aí foi por isso que eu parei Porque Eu assim Eu pensava todo dia Quando acontecia isso Quando eu tinha um campeonato Que eu poderia ter investido em mim Que eu poderia estar com um computador Muito top de linha E poderia estar hoje também Num nível bem elevado Tá ligado? Naquela época lá Eu poderia ter investido em mim E não precisar estar passando por aquilo lá Do PC travando Tudo mais Aí aquilo me colocava muito pra baixo Sim Isso daí é complicado Porque Sei lá mano Tipo Às vezes a gente ganha dinheiro Como é tipo Uma novidade Tá ligado? A gente acaba Não saber administrar muito bem Mano A gente acaba deixando Literalmente o dinheiro Subir a cabeça E realmente O que a gente precisa Melhorar A gente acaba nem melhorando Mano Sabe? Eu não tinha mente Mente futura Eu não tinha Cabeça Era tudo pra mim Era uma brincadeira Tá ligado? Hum É complicado Mano Em questão A hate Tu Sofre atualmente Por você ter voltado Tipo Chega alguém Fala Nossa mano Você voltou Tipo Horrível Não deveria ter voltado Chega algum hate Ou não Você Não Na real Se teve Acho que foram Tipo Bem poucos Coisa de Um Dois Três Assim Mas eu nem liguei Um amigo mais Antigamente Tinha muita treta Porque Qualquer coisinha Já me atingia Aí eu já queria Me defender Tá ligado? Por isso que Muita gente me chamava De tóxico Porque Tudo que falavam Eu queria me defender Mano E eu me defendia Até o final Aí acabava Gerando treta 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 E pronto Aí eu era o tóxico Da história Porque eu tava me defendendo Óbvio Agora uma coisa Tá ligado Que virou Tipo Até onde o pessoal Fala É chamar de Handle E o pessoal Não sabe Da onde Que surgiu Isso daí E cê sabe Rapaziada Pra quem Não sabe Mano Esse bagulho Te chamar de Handle Começou com Blackouts O Blackouts Você viu Uma treta Foi sem querer Parece que Foi sem querer Caiu no drop Do Blackouts E acabou Matando ele Foi isso Não foi? Não 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 Eu fui junto Com um do time Meu Só que Não fui eu Que matei Foi do meu time Ah Aí Eu ia ter matado Eu ia ter os danos nele Só que foi ele que matou Aham Aí o Blackouts Não Seu Randle Quem que é esse moleque Aleatório Não sei o que Aí até hoje Tipo O pessoal Chama de Randle Tá ligado Mas muita gente Não sabe O porquê que surgiu Eu olhava até na brincadeira Porque Na minha conta Do Fortnite É o tal do Randle Eu mudei o nome Na PSN aqui também Eu botei tal do Randle Só que Não mudou Não sei porquê Até que eu entrei em contato Com ele depois Porque Foi pago Tá ligado Só que não mudou Sim Mano Em questão Tipo Com o Diamond Hoje em dia Eu acho que você Não tem mais contato Com ele Mano Por que que você Perdeu o contato Com ele Tipo O que que aconteceu Que Vocês queriam As leis juntos Tá ligado A gente não teve Treta nenhuma Só Cada um Foi pro seu canto Tá ligado É Assim Não tem muito O que você Continuar Falando com o cara Se você não é Do time dele Se você não joga Junto com ele Não tem muito A gente não tinha Assim uma amizade Tá ligado Uma amizade forte A gente era Basicamente Parceiro de time Só A gente não tinha Uma amizade Sim Mano Qual que Atualmente É seu principal Objetivo Geral Mano Tipo O que que você sonha Tá ligado Tipo conquistar Me fala Qual que é o seu objetivo Eu quero fazer diferente Do que eu fiz Pensamento diferente Se tudo der certo Dessa vez Quando eu voltar A conquistar Pensamento diferente Decisão diferente Do que eu falei Antigamente Eu quero Levar o meu time Que é a stage Também pra frente Inclusive Hoje a gente foi campeão Da Slade Cup A gente venceu De 2 a 0 A Wolkberg E antes da Wolkberg A gente venceu De 2 a 0 Também a Mandioca Tá ligado São dois times Que são bons demais No cenário Já são das antigas Também E a gente conseguiu Vencer eles dois E levar o título Pra casa Sim Então eu quero muito Voltar Com decisões diferentes É E ao máximo Do topo possível E levar o time Junto também Mano Atualmente Você pensa em Querer Tipo Pegar a Slade De volta E reerguer ela Ou não É da stage Tipo Pra cima Pra outro time Nem um pouco Nem um pouco Nem um pouco Porque a stage Ela tá Totalmente estruturada Tá Muito mais organizada Do que Na época Que eu Administrava a Slade Então A stage Já tá Assim Não Não saio mais dela Nem pra jogar em outro time Uhum Eu posso receber Uma proposta De uma C9 Eu não vou sair Da stage Não adianta Mano Do que você mais sente saudades Tipo Antigamente Tá ligado O que você mais sente saudades Tipo Se era o público Se era o competitivo O que você mais sente saudades Ah mano Eu sinto saudades Das lives Das lives Humildes Tá ligado As lives lá Que Não tinha competitivo Entre Fortnite Aí X Solão Não 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 Nessa época Muito antes Na época Que o Fortnite Você morria E dava risada Tá ligado Com o pessoal do chat Essa época Não tinha toxicidade Nenhuma Do jogo Você morria Você morria De rir Tá ligado Da forma Que você morreu Você falava Caralho Sou muito ruim Eu vou rir Do chat Começava a rir Também Essa época Foi melhor Hoje em dia Você morre Tipo se pá O cara pesquisa Até seu canal Pra mim Falar Nossa mano Eu te solei Mano Seu horrível Hoje em dia Você morre Se você tiver Em live Você tilta E o chat Te chama de rir Não mano Que você é chorão Ou não sei o que Tá ligado Mas mano Você não pode falar Você não pode falar Morri Eu morri Por exemplo No campeonato Eu não posso falar Caralho Acabei tomando uma barretada Mó nada a ver Pronto Tô chorando Por que Mano Tipo Tem muita pessoa Que não sabe O que você passa No competitivo É algo muito desgastante Porque tem os campeonatos E você querendo Não Você vai se pressionar Porque você tá treinando Você tá ganhando os campeonatos E não tá tendo um resultado Tá ligado Aí você se pressiona Aí você tá fazendo live E você morre Aí você dá uma tiltada E os caras Nossa mano Isso é muito ruim Para com isso Mas mano Você não sabe o que tá passando Com a pessoa Tá ligado E isso daí é muito Complicado É competitivo demais Entendeu Eu sou um jogador Competitivo demais E tem vários Por aí Competitivo demais Então quando perde Já tá no sangue De frustrar Tá ligado Isso daí é normal Mano tem algum recado Que você quer mandar Pra galera aí Que tá vendo o vídeo Ou pra algum Que te acompanhava antigamente Mano tem algum recado Que você quer mandar Mano Sei lá Um pedido Não sei Não sei Não sei Não sei Agora eu branco Eu branco Nunca Não sei A única coisa Que eu tenho pra falar Pra rapaziada É pra ninguém Desistir dos sonhos Tá ligado Não tomar decisão Precipitada Igual eu fiz Pra não acontecer O mesmo que aconteceu Comigo Caso essa pessoa Essa pessoa Conquiste Consiga Subir o canal Subir Não tomar decisão Errada Quando alcançar A meta Que ela Esperava Que ela Estava buscando Ou que ela Nem esperava Porque eu nunca Imaginei Que eu ia chegar Onde eu cheguei Entendeu Eu criei o canal Quando eu bati Me inscrito Eu fiquei Mano Eu fiquei Feliz pra caramba Quando eu bati 10 mil Eu até chorei em live Aí do nada Começa a estourar Foi pra 15 mil No meio mês Depois de 20 mil E foi indo Tudo muito rápido Entendeu Então Isso pode acontecer Com vocês todos Aí Vocês menos esperarem Tomem condada Com a decisão De vocês Pra vocês não Acabar afundando Entendeu Porque o youtube É assim Se você não souber Administrar Vocês afundam Então mano Tipo Eu Mês passado Eu peguei 1k Tá ligado E eu tipo Tava fazendo Muita live Highlight Só que eu pensei Mano Por que eu vou Me limitar a isso Sendo que eu posso Ser muito além Aí Tipo Eu tive a ideia De fazer análise De inscritos A entrevista Tá ligado E é só o começo Mano Sabe Tipo Pra realmente Crescer Mano No youtube Poder realmente Pra você É quando Você tá fazendo Entrevista agora Certo Algumas pessoas Pra poder entrevistar Sim Depois que você Estourar no youtube Você fazer As entrevistas De novo Só que Assim Com a qualidade De áudio A edição Entendeu Sim Mais elevada Até porque as pessoas Que você entrevistou Também Provavelmente Já vai estar tudo Com o fone Melhor Pra poder Sair o áudio Tudo mais Já vai ter acontecido Também outras coisas Na carreira Daquele jogador Aí Entendeu Aí você pode fazer Outras entrevistas Com as mesmas pessoas Sim Sim E mano É só o começo Se Deus quiser Tipo Ele vai me abençoar E grandes coisas Vão acontecer ainda Entendeu E é isso Mano Eu nunca esperei Tá ligado Falar real Tipo Mês passado Eu não esperava Pegar mil inscritos Nunca esperei Tipo Tava falando com você Sinceramente Tipo Fazendo essa entrevista Com você Mano Então Eu quero agradecer Primeiramente a você Por ter cedido Seu tempo Por estar participando Aqui mano Do quadro De entrevista E É isso Paulinho Muito obrigado Mano Pra quem não conhece O canal do Foi sem querer Tá aqui na descrição Mano Moleque é gente boa Tá ligado Tá voltando agora Mano Dá aquele apoio lá Mano Se inscreve aí Pra quem não conhece Mano Graças novamente Muito Rapaziada Falei Falei Não falei Falei Rapaziada Quando você postar o vídeo Eu vou postar lá no Instagram Então Rapaziada Que vier pelo meu Instagram E assistiu até o final Já comenta aí Hashtag Vim pelo Insta Ou hashtag Vim pelo Paulinho Alguma coisa assim Pra poder ajudar ele aí Deixa o like no vídeo E se inscreve Demorou rapaziada Vou postar lá no Instagram Vou postar no Twitter também E vou postar nos grupos Que eu tenho Tem bastante grupo aqui Beleza Caraca Paulinho mano Muito obrigado De verdade Paulinho mano Muito obrigado aí Pela entrevista Mano Foi muito da hora Poder conversar contigo Tá ligado Bater um papo Mano Saber um pouquinho Da sua carreira Por que você parou Por que você voltou E em geral mano Muito obrigado De verdade mano Desejo muito sucesso A você Que você consiga Se reerguendo Competitivo E mano Que seu time Também venha Conquistar muitos Títulos Grandes Tá ligado Como CBF E tal E mano Sucesso pra ti Sucesso pra ti Até agora Então é isso Rapaziada mano Se você gostou do vídeo E quer que continue Esse quadro no canal Deixa o like aí Se inscreve Devolha pros seus amigos Beleza Novamente lembrando O canal do Foi Sem Querer Tá aqui na descrição